Filho, apresenta o nosso convidado. Sim, hoje a gente está aqui conversando com o Sandro Xavier, que é mestre, doutor em linguística, administrador do blog Calendário Litúrgico Reformado, colunista do... mandando a letra no Jornal do Brasil, não, no Jornal do Brasil, né, perdão, e titular do quadro Desenrolando a Língua na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, que o meu pai ouvia muito Clóvis Monteiro, por sinal. Boa noite, Sandro, seja bem-vindo aí. Pô, Clóvis Monteiro, caramba. Eu fiquei curioso, que horas que você está lá na Tupi, Sandro? Pois é, Igor, o quadro, ele surgiu lá no programa Cristiano Santos, né, que tem todo dia à noite, só começa às oito, só não tem quando... Tem jogo. Quando tem jogo. Mas aí lá, deu uma redução no programa, cortou um monte de coisa, não está mais tendo, né, ficou uns três anos lá. E agora está só no Domingo Show, que é um programa que está sendo comandado pelo Sérgio Luiz, né, agora ele está de férias, quem está lá é o... Esqueci o nome dele. Não era para eu esquecer o nome dele, não, mas esqueci. Isso é algo de falar nome, né, que a gente sempre esquece. Ciro Neves, é, Ciro... Acho que é isso. E é domingo, né, o programa... O programa no domingo é das três às seis da manhã, uma coisa assim. E aí o quadro rola ali por volta das quatro, meia da manhã, uma coisa assim. Será que o meu pai escuta, cara? O meu pai escuta muito o rádio, cara. E o meu pai acorda no horário meio maluco assim. Cara, é muito madrugada. E é só na madrugada de domingo, né, Igor? Só na madrugada de domingo. Meu pai, ele é aposentado. Então, se ele dormir, por exemplo, vamos dizer que ele durma sempre onze da noite, né? Se ele dormir dez e meia, ele vai acordar antes do horário. Aí ele vai e ele vai. Aí fica lá ouvindo. Meu pai acorda seis horas da manhã, mané, para lavar o carro. Todo dia. Quase todo dia. Cara, que loucura, né? Eu tava aqui, o Fagner, antes da gente entrar no ar, ele tava me dando um esporro, falando assim, Igor, a gente tem um tema, né? Aí eu falei, é mesmo, cara? Tem tema? Aí ele, cara, tem lá o posto amarelo escrito lá, linguagem na internet. Eu falei, cacete, né, cara? Tem tema. Mas só que o Sandro já veio falar com a gente. Puta papo aleatório, né, cara? Eu acho que a gente vai falar tudo menos linguagem na internet. É, amor, na verdade, Sandro, o Igor, ele acaba comigo. E o que eu boto uma pauta, ele sempre foge, cara. Não adianta. Aí na hora de edição, lá, aí eu vou, as pessoas perguntam, né? Normalmente o convidado é um especialista e tal. Aí ele foge. Aí agora não tem mais jeito, cara. Ele fala de música, fala de música. O Sandro vai concordar comigo. A proposta disso aqui é bater papo. Aí o filho da mãe vem por pauta? Pô, perde todo o sentido. A pauta é pra ajudar um pouco, né? Mas assim, deixa... Eu também tô elaborando, né, o Igor? Assim, acho que eu falei isso já com o Fagner e tô nesse processo pra colocar lá na página, né, Fagner? Lá no www.santos.chavê. E aí eu quero chamar de não é entrevista. É, o podcast é entrevista. É, vai se chamar. Não é entrevista. E eu não vou fazer live, né? Eu vou gravar com a pessoa e vou colocar lá no YouTube e vou compartilhar pela página. Vai ser um papo com uma pessoa sobre... Eu vou usar três palavras como chamada, assim, né? E aí a pessoa vai bater papo comigo sobre aquilo ali. Então, poxa, aqui a gente tem o currículo, né? Mas o Fagner tá falando que você é pastor, você... Pô, conta um pouquinho de você, né, Fagner? Eu fiquei curioso. É, tem aquela pergunta clichêzaça que a gente faz aqui em todo início, né? Dá pauta, né, Fagner? Dá pauta. É, quando... Como tudo começou, Sandro? Como tudo começou? Dá pra resumir? É uma longa história, né? É. Ah, eu virei um negócio meio... Mas assim, Fagner, eu acho que pra formação é até importante, sabe? Porque, no fim das contas, você acaba passando por uma série de experiências, né? Então, esse monte de experiência que eu tive em uma série de áreas ajudou em todas elas, né? Na igreja ajudou eu ter esse contato com línguas, esse contato até com a juventude por causa do rock, né? Eu tava falando pra vocês da banda, né? Contato com jornalismo também. Eu trabalhei muito tempo no Correio Brasiliense. O que mais? Eu fui metalúrgico, né? Então, na minha vida política também eu tenho ação, né? Você não foi militar também, ou, Sandro? Fui militar também. Fui fuzilheiro naval. Eu não botei nessa lista, não. Você que falou, né? Também, na outra época eu falei metalúrgico, AM, metalúrgico, metaleiro, militar. Então, tem que falar as três. Três, é. Que ajudam bastante, né? Eu ia falar, tive muita, mas até hoje eu sou filiado ao PDT, né? Se eu for me definir como uma pessoa política, eu sou brisolista até hoje. Sinto saudade dele até hoje. Mas, assim, a gente tenta não ser radical nas coisas, mas a minha radicalidade na política, já que eu falei de política, é trabalho e educação. Eu acho que, enquanto a gente não der atenção séria para a educação e para o trabalhador, né? O trabalho em geral, a nação fica presa ali com outras babaquices aí, né? Sandro, você é tipo aquela música de Raul Seixas, eu preciso ser uma... Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? É, prefiro porque eu até falo assim, quando pergunto qual é meu signo, né? Eu falo que eu sou de camaleão, né? E aí, já pinga é letra, né? Meu ascendente é vulcão, então eu vou tentando assim. Agora, o Fábio, você perguntou como é que começou tudo, aí eu lembrei que quando eu fui fazer a prova para ser professor substituto lá na UNB, aí eu contei como é que começou esse negócio minha de paixão por letras, né? Eu, desde pequenininho, eu gostava muito de gibi, eu gostava muito de revistinha do Cebolinha, né, e tal. E, assim, com menos de um ano de idade, a minha mãe lia revistinha para mim gibi, meu pai comprava, e aí ela lia para mim e minha tia também. E aí eu fiquei gostando daquilo já muito moleque, um ano de idade, um ano e pouco. O Fagner conhece minha mãe, ele pode perguntar para ver se eu estou mentindo, talvez ela esteja vendo aí também. Aí, quando elas não tinham tempo para ler para mim e o gibi, eu reclamava porque eu queria que minha mãe me ensinasse a ler para eu poder ler sozinho. E a minha mãe falou que ali, quando eu tinha um ano e sete meses, ela já pegou um caderninho lá, que ela costurou umas folhas com linha, né? Não é hoje em dia que você tem dinheiro, vai e compra um caderno, né? A gente não tinha essa condição toda. Ela costurou umas folhas com linha e fez um caderninho para mim. Aquele caderninho ela tinha guardado, não sei nem se ela ainda tem, que eu comecei a cobrir as letras e comecei a aprender, né? B com A, B e tal, não sei o quê. Diz ela, com dois anos de idade, eu já sabia ler. Seria o famoso caderno de coreografia, de ortografia, né? É, aquele de juntar B com A, faz bar mesmo. Aí eu ia lá no gibi, né? B com A, faz bar, C com A, faz K e fui indo. Com dois anos eu já estava lendo meu gibi sozinho. Ia para os lugares e ganhava gibi porque o cara da banca achava que eu não sabia ler. Aí falava, ah, se você ler, então eu te dou o gibi para você. De graça, não precisa pagar não. Aí eu levava. Então, eu lembro que isso aí, eu lembro, eu tinha três anos, uma vez a gente estava indo para São Paulo, na parada da viagem, eu fui com a minha tia, tia, assim, tia-avó, né? E ela falou, qual que você quer? Aí eu falei assim, quero aquele ali. Aí o cara, e você sabe ler? Eu falei, sei. Ela falou, então lê isso, você lê, pode levar. Aí eu li, perdeu, perdeu, levei. Mas eu terminei a teologia, eu terminei a teologia depois. É a teologia também, né? É, eu terminei a teologia antes das letras, né? Eu acho que poderia ter sido o contrário. Mas, assim, não teve problema não. Depois também, quando eu entrei na faculdade de letras, eu falei, agora eu só vou parar quando terminar o doutorado. E marido. Foi direto. E era um foco, assim, né? Era um foco aí. Quando terminei de defender, que foi aprovado, eu falei, ah, pá, eu achei que ia ficar nervoso. Mas, graças a Deus, passou rápido. Aí, quando saiu todo mundo, Sandro, depois a gente vai reunir ali e tal. Aí estava desligando as coisas, sabe? Pegando notebook. Aí eu sentei e comecei a chorar. Aí foi na hora que caiu o peso dos anos todos, né? Mas foi bem legal, assim. Mas, aí, Sandro, dá para resumir o que é linguística? As pessoas meio que confundem a letras em linguística. É a mesma coisa? Olha, Fábio... A formação em letras em linguística? É. Não sei se vocês sabem, mas o símbolo do estudo de letras, né? Da área de letras é a flor de lis. Não sei se vocês têm na cabeça como é que é a flor de lis. É aquela que tem três folhinhas. Duas assim e uma para cima, né? E aí essas três folhinhas, elas mostram que as três áreas das letras, que são a gramática, a linguística e a literatura. Então, eu costumo dizer que eu adoro ter muitos amigos que são ótimos em literatura, né? Até na semana passada eu fiz um vídeo também com a Marina, Marina Arantes, que é do podcast Conto em um Minuto. E ela, eu falo assim, a hora que eu precisar de alguém que sabe literatura, tem aí a Marina, tem outros colegas meus aí, admiráveis nesse campo. Mas eu não fui muito dedicado na literatura. Agora, da gramática, né? Até por causa do meu trabalho como revisor, e aí eu falo que eu aprendi a ser revisor no jornal, no Correio Brasiliense. Não foi na faculdade. Na faculdade a gente pega a técnica, mas ali a prática mesmo, da consulta e tal, não sei o que. Foi muito no jornal isso, né? Então, aprendi muito lá. E a linguística, então, o que eu posso dizer para vocês, para separar, né? Então, as letras, elas vão englobar essas coisas todas, né? Mas a linguística, ela se separa porque ela faz uma avaliação da gramática, assim, do discurso, né? Da comunicação em geral, como uma coisa viva, né? Então, ela vai avaliar não só o que está certo, o que está errado com uma gramática, que vai dar alguma indicação para você. Então, a gente vai olhar a língua com todas as possibilidades que ela tem de se comunicar em ambientes diferentes, de se comunicar e de se modificar. E assim como eu costumo falar, quando termina lá o desenrolando a língua, né? A língua é viva. É porque realmente não adianta você tentar abarrar alguma coisa que é vivo, né? Ele vai se desenvolver e vai embora. E vai morrer também. Qualquer coisa viva morre, né? Quando vem aquela onda da língua, a gente então, como linguista, tem que olhar essa onda para onde que ela está indo, né? Então, eu tenho esses dois trabalhos, né? De alguém que trabalha como gramatiqueiro, que a gente costuma dizer, né? Que dá orientação e tal. Até nos enrolando a língua, mandando a letra, eu faço um pouco uma jogada dos dois. Dou umas orientações para você se adaptar à gramática normativa, né? Que eu costumo falar de norma padronizada, o pessoal fala norma culta, mas por que culta, né? Então, tem todo um trabalho para dizer que norma culta não é um termo apropriado. E eu chamo de norma padronizada. Tem gente que fala norma padrão. Eu falo, não, mas ela não é padrão. Ela foi padronizada por alguém, né? Alguém padronizou isso daí. Então, eu chamo de norma padronizada. No meu trabalho, eu sempre chamo de norma padronizada. Então, eu dou umas dicas para você se encaixar na norma padronizada, porque você vai estar em alguns ambientes em que ela é exigida. Mas, assim, eu sempre olho para a língua como uma coisa viva, que vai mudar, não adianta. Não sei se vocês aceitam por causa do tempo, mas tinha um exemplo que eu poderia dar disso. Um exemplo. Posso falar? Sim, pode, por vontade, claro. Então, assim, só para explicar um pouco disso, né? Porque já está muito longo esse negócio de explicar a linguística. Não. Mas, aí, antes de eu entrar no exemplo, né? Nós vamos ter sociolinguística, que vai analisar a diferença da linguagem a partir das diferenças sociais. Você vai ter análise de discurso, que é a área que eu trabalho, onde a gente vai partir até de outras... Ela é multidisciplinar, transdisciplinar. A partir de outras disciplinas, como a psicologia, a sociologia, a gente vai buscar ali maneiras de explicar como aquele discurso se dá. Você vai ter a linguística histórica, várias vertentes das letras para trabalharem com isso. Então, tem um exemplo que a gente costuma falar assim. Dentro da norma padronizada, no português, você vai ter alguém ensinando para você a nossa conjugação dos verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vamos pegar um verbo bem básico para entender isso daí. O verbo beber. Então, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem, né? Correto? Correto. Agora, aí o linguista vai falar para você. Então, alguém que estuda gramática... Eu tentando me encaixar aqui, ó. Então, alguém que trabalha com gramática vai dizer, é isso e acabou, né? Eu ia até citar o nome de uma pessoa que trabalha com gramática aí, famoso, mas é melhor não. Que eu era muito fã dele quando cheguei na faculdade de letras. E na primeira aula de linguística, que deu aquele clique em mim, aí que nasceu o linguista, né? Eu falei, caramba, realmente esse cara não é o caminho, né? Todo mundo conhece ele, é melhor não falar não, pelo menos. Mas, assim, é. Então, ah, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Eu bebo, tu bebes, ele bebe, beleza. Só que tem vários níveis de fazer essa conjugação, não tem? Tem. Vou dizer um segundo nível, vou chegar até o terceiro só. E aí, talvez, a gente se identifique mais com ele. Por exemplo, ó, eu bebo. O tu bebes, a gente quase não fala, né? Mas ainda faz parte do nosso rodeio aí. Só que quando você quer falar a segunda pessoa, você vai falar o quê? Você bebe, né? Você, a segunda pessoa. Você, você. A segunda pessoa é a que a gente mais usa, não é? Então, eu bebo, você bebe, ele bebe. Nós bebemos. Ainda falamos muito, mas acho que a gente usa muito também, a gente bebe, né? Olha só. Virou bebe de novo, né? Eu bebo, você bebe, ele bebe. Bebe, bebe. Chegou no nós, se você usar a gente, a gente bebe, bebe também. O vós, que é a segunda pessoa, a gente vai usar, né, é, é, vocês, né? Vocês bebem. Aí a gente já muda, já não fica bebe. E no eles, a gente usa eles também, eles bebem, mas às vezes a gente usa o pessoal, né? O pessoal, a galera, sei lá, tá? Então, bebe também. Aí você vê, ó, já mudou pouco. Eu bebo, alguns bebem, outros bebem, né? Mudou pouco. E tem gente que fala assim, eu tenho certeza que vocês já viram isso, e talvez isso é uma tendência para a nossa língua deixar de ser uma língua que vai ter essa diferença na pessoa, mas vai ser uma língua pronominal, você vai ter que botar sempre na frente quem bebe, porque se eu perguntar para você, Fagner, bebes? Mas você sabe que eu estou falando de você, porque só pode ser tu, né? Não tem outro igual lá naquela conjugação, né? Mas se ficar tudo igual, eu vou ter que botar, você bebe, né? Tu bebe? Mesmo se eu fale tu, tu bebe? Porque tem gente que fala tu, mas deixa eu bebe. Então, olha só. Eu bebo, olha o resto. Você bebe, ele bebe, nós bebe, vocês bebem, eles bebem. Ó, só mudou o eu, não foi? Caramba! Eu acho que a tendência da nossa língua, talvez nós não vejamos isso, nem nossos filhos, é virar isso. Eu bebo, só fica o eu, diferente, e o resto é bebe. Só você vai ter que botar na frente o que é, e todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender quem é que bebe, né? Aí vão dizer, ah, mas isso é ridículo, é horrível e tal, não sei o que. Já tem língua assim, o inglês é assim. Pois é. Né? Só tem diferença no rishit. O resto é tudo a mesma coisa. Então, a gente não ia estar criando nada diferente, não. O processo da língua é assim. Então, às vezes, o linguista olha, a língua está modificando aqui, ó. Lá pra frente pode ser que aconteça isso. Então, a gente que está nesse meio aqui, a gente não está vendo ela mudando. Mas aí o linguista, até por ver outros processos históricos em outras línguas, em outras épocas, né? O que a gente chama de em outras épocas, né? Diacronia, em outros lugares, né? Dia... Como é que é? Diacrônico, diafásico, diaestrático, né? Do extrato social. E diatópico, em outros lugares. Diatópico, né? Então, processo diatópico em outros lugares. Processo diastrático, nos extratos sociais, a língua muda. Você vê que na favela fala de um jeito e o pessoal que mora lá no asfalto mora de outro. Surfista fala de um jeito e o cara faz um discurso no Senado e fala de outro. É a mesma língua. Então, elas podem estar dando sinais pra nós de que alguma coisa é modinha, mas outra não. Isso aqui, ó, está cristalizando e pode ser uma tendência da língua, né? Que vai ficar mais tempo gramaticalizada, vamos dizer assim. Falei demais, né, cara? Nada, Sandro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, meu filho, ele tem um ano e dois meses, está aprendendo a andar. Aí, ele está passando, aprendendo a andar e falar, né? Então, ele está passando aqui pelo corredor, ele dá um soco na porta e grita, ah, tipo, é, meu filho não está apanhando, ele está só aprendendo a andar. Eu nem escutei. E uma outra, é, então, é só pra saber se o microfone estava pegando, né? Se vocês ouvirem um grito, é do Bernardo, um ano e meio. Não está apanhando, não, né? Não, não, ninguém está agredindo, ele não. E uma outra coisa também, ô Fagner, tu está no mudo, hein? Quando você falou da flor de lis, né? Aí, olha como é que funciona a minha mente, cara, que desgraça. Eu uso droga diariamente, né? Com acompanhamento médico, no caso. Não é droga, mas eu sou um drogado. E a minha mente foi na desgraçada da deputada que matou o marido, caramba. Eu falei, nossa, cara, olha só, a mulher acabou com o símbolo da língua portuguesa, desgraçada. Porque quando você falou, falou de mim, minha cabeça já ligou. Não sei se é porque eu sou um drogado. Aí eu falei, desgraçada, acabou com uma parada histórica, cara. Mas eu fiquei aqui pensando. E uma outra parada também, ô Sandro, assim, eu vou usar um termo esquisito, eu acho. Essa parte matemática da língua portuguesa, eu viajo, cara. Eu fico muito louco com essa parte. A minha esposa é muito boa de português. E às vezes eu estou assim, do lado dela, eu dou uma zoada, né? Tipo assim, ver uma palavra, ah, isso daí é tritongo, né? Ah, isso daí é proparoxítona acentuada. Porque a minha esposa, assim, eu estou escrevendo um texto. Eu falo assim, porra, hereditário tem acento. Exemplo, sei lá, ou referências tem acento. Ela tem porque é um ditongo terminado e não sei o quê. Porra, onde você aprendeu isso, cara? Que eu não lembro nada disso, cara. É só ver as bases do acordo. Mas isso é a parte matemática do foguete. Porque você tem lá todas essas explicações lá. E aí, até se você for criar uma palavra nova, né? Criar só pode ser novo, né? Se você for criar uma palavra, você vai saber se ela precisa ser com acento ou não. Porque tem essas regras aí. É muito louco isso. Deixa eu fazer uma pergunta, Sandro. Não dá para enlouquecer hoje com o advento aí da internet, essas abreviações. Mas a internet, ela veio complicar mais a vida do linguista? Que nada, rapaz. É mesmo. É maravilhoso. É fascinante, não? Aliás, tem coisa que acontece na internet e o pessoal pensa que é novidade. Mas não é, não. Sabe aquele quezinho que a gente usa quando você está naquela comunicação mais direta na internet? Ou seja, conversando com alguém no Facebook, naquele Messenger ou no WhatsApp, né? Você coloca só o quê? Ou então, para você resumir uma postagem sua no Twitter, que só tem 140 caracteres, você vai lá e vê. Ih, deixa eu ver o que eu escrevi com o quê, o é. Tiro o é e deixo só o quê? Que você sabe que todo mundo vai entender. Ou então, você bota um não com o tio em cima do N, né? E por aí vai, cara, a gramática do Fernão de Oliveira, meu Deus, se eu estiver errando, o pessoal que está acompanhando aí da linguística, da gramática, me perdoe. Mas ele foi o primeiro, Fernão de Oliveira, eu acho. Um dos primeiros caras que fez uma gramática do português, que também, se não me engano, de novo, isso é o tipo de coisa que muita gente cobra que a gente deveria saber de cabeça, mas eu não sou bom de data, de endereço, de data de aniversário, não sou bom. Acho que a gramática dele é de 1700 e alguma coisa. Uma das primeiras gramáticas do português. E na gramática dele tem um monte desse quê. Só o quê? Então, você imagina, não é novidade. Então, também, se um cara que é mais gramatiqueiro, mais cobrador de Ah, você escreveu só o quê aqui? É uma bobagem danada. É claro que numa redação, que vai estar exigindo ali do candidato um conhecimento da norma padronizada, é outra coisa. Agora, em alguns lugares, isso deveria ser mais fluido aí, sabe? Até e-mail, um e-mail relativamente oficial ou não, eu acho que não deveria ser cobrado isso daí, não. A língua sempre tende a partir para ser mais econômica, sabe? Mais abreviar as coisas, né? Tanto que refrigerante está virando refri, né? Vou tomar um refri. Esse é um exemplo, né? Porque tem palavras que a gente nem sabe de onde vieram hoje. Olha o que eu disse para vocês sobre o refrigerante. Ah, não, acho que não. Pode ter certeza, daqui a pouco já vai estar no dicionário refri. E a palavra refrigerante, por ser pouco usada, vai ficar esquecida. Pneu. Você sabe que o nome do pneu não é pneu? Sabe de onde vem? Eu não sabia disso não, cara. Pois é, então. Isso aí pode ser o caminho do refri. Mas a palavra pneu, cinema também. Cinema. Cinema também é outra. Então vamos falar sobre as duas que já viram exemplo e chega, né? Que é muito aqui. Aliás, cinema já está virando cine, né? Né? Cinema. Mas cinema, o nome originário é cinematógrafo. E aí... Aí virou só cinema. É, e agora muita gente fala cine, né? Até talvez influenciado pelo inglês, né? Mas o nome do pneu é pneumático. Então pneumático que é... É, olha só, olha só a palavra. Pneuma é ar. Pneuma, né? É. Então, pneuma é ar. Quem fez teologia sabe que é pneuma, né? Era o espírito. Aliás, ó, pneuma é ar. Então pneumático é alguma coisa que é cheia de ar. Né? Ah, faz sentido. Então, ó, cá pra nós, pneu não quer dizer nada. Pneu não tem significado algum. Mas hoje o pneu quer dizer aquela coisa que a gente vê no carro, né? Nos veículos e tal e coisa. Por quê? Porque é uma redução de pneumático. Algo que está cheio de ar. Então, por aí vai, né? A língua tem uma tendência a economizar mesmo. É normal. Então, essas coisas, Fagner, você falou da internet. Agora, sim, a gente estuda... Acho que tem vários estudos, sabe? Sobre a linguagem da internet. Vários. E a linguagem da internet também é múltipla. Não adianta a linguagem da internet. Não. Você se comunica no Twitter de um jeito, né? Não seria o internetez, Sandro, né? Agora chama o internet. É, é. O pessoal gosta muito de falar internetez. Eu, hoje, poderia dizer que é um dialeto do português, né? Porque se você falar um internetez... Sem dúvida. É, internetez do inglês é outro. Não é internetez uma língua, né? Tem internetez inglês, internetez português. Se você for entrar na Twitch lá... Não é o Twitter, não. É o Twitch, TV, aquela de streaming. Eu acho que você infarta, cara. Porque é um outro dialeto mesmo. Sério, de verdade, cara. Eu, que não sou um nerd de português, eu vejo como que a garotada tá... Não tá nem aí. Eu acho que eu vou usar esse termo. O cara se expressa melhor. Mas, às vezes, o Ivo, o cara que tá... As vezes, o cara que tá escrevendo lá daquele jeito, ele sabe que ele tá num ambiente diferente. Se ele for escrever uma redação, alguma coisa, ele vai escrever direito. Porque o ambiente é outro. Tem gente que faz essa passagem bem. Não, eu tô entendendo, mas eu não tô falando de abreviação ou gíria do ambiente. É porque... Como é que acontece? Eu acho que a geração agora, ela não tem o costume de ler. Tipo a geração do Fagner, não sei quantos anos você tem, Sandra, mas o Fagner, a gente tem em torno de 35, 36. A gente já leu pouco, mas a gente ainda lia um pouco mais do que a geração atual. A geração atual é a geração do Twitch, né? 144 caracteres. Então, o cara não tem referência, cara. Aí ele vai buscando, assim, eu fiquei pensando aqui, daqui a pouco, na hora que o cara for falar você, né? Que é o VC na internet, o cara vai olhar pra você e vai babar, assim, você. Aí, ah, você. Não, mas olha só, vamos criar, vamos falar a verdade. O Sandro falou que a mãe dele teve a maior importância na formação dele. É, sem tomado. Então, assim, meu filho aqui, por exemplo, ele gosta de super-heróis, né? Aí ele vê os canais no YouTube e que fazem sempre referência à história mais avançada dos quadrinhos, né? Ele vê os canais de YouTube, eles falam ali dos quadrinhos, coisas que ele nunca ouviu, né? Aí eu falei, pô, cara, você quer saber? Você lê, cara. Porque eles leem os quadrinhos e dão essas informações a você. Aí o que eu fiz? Baixei um monte de revistas em quadrinhos e ele tá lendo lá o Hulk evoluído, coisas que, né? Ele não tem acesso... É porque ele mesmo vai poder fazer um... Um streaming lá. Um podcast. Então, eu acho, Sandro, que é imprescindível os pais, assim, colocarem esse interesse nas crianças, como você foi. Você mesmo falou aí que sua mãe, né? Ela teve uma participação na sua formação. Foi. E era com leitura, assim, simples, sabe? Gibi, eu aprendi a ler. Sim. Mas, assim, depois eu fui ficando meio, meio, assim, devorador de ler qualquer coisa. E tinha uma... Eu lembro que tinha uma coleção lá e aí minha mãe comprou pra mim também, né? Tinha uma coleção lá que tinha uma... Várias... Como é que chama? Cada volume tratava de uma ciência, né? Então, tinha astrologia... Não, astrologia. Deus me lembre. Lembrei até de uma figura terrível que existe no planeta. Ah, tá. É, deixa pra lá. Astronomia, geologia, geografia, botânica. Cara, zoologia. Eu lia isso. Mas, assim, com seis anos de idade. Eu lembro que com nove anos de idade eu achei lá em casa... Tinha uma enciclopédia de psicologia. Com nove anos eu tava lendo livro de psicologia, sabe? Então, eu era criança esquisita. Mas, ô, Igor e Fagner, rapidinho, só pra dar uma informação aqui sobre o negócio da internet, que eu falei... A linguagem não é o internetez, é o português e o internetez dentro do português, né? Isso acontece com libras também, né? A gente pensa que libras, assim... Ah, o surdo lá daqui do Brasil fala igual o surdo lá da Inglaterra. E não é, né? Tem... Aliás, libras é a linguagem brasileira... Língua brasileira de sinais. Então, o cara lá da Inglaterra não fala libras, né? Tem que ser uma língua... É... Inglês de sinais, né? Inglês da Inglaterra. Então, quer dizer, tem a língua de sinais do Brasil, né? A língua de sinais de Portugal. Aliás, até dentro do Brasil também tem os... Os dialetos dentro da língua de sinais, né? Então, igual na internet também. É normal, é. E aí, quer dizer, o linguista tem que estar preparado pra fazer esse tipo de análise, sabe? Não pode ser, assim, fechou na gramática, fica fechado na gramática. E aí, ele fica com medo dessas novidades e aí ele não contribui pra nada, né? Igual tá acontecendo agora, o pessoal querendo... Eu vou puxar até um papo polêmico aqui, mas não vou fazer a polêmica não. Foi só pra dar um clique em algumas polêmicas, né? Naquela linguagem inclusiva. Todos, todas e todes. Né? Então, tem gente que quer opinar, assim, sabendo pouco. A opinião daquela pessoa é bem legal, mas assim... E a gente tenta levar em consideração. Mas se ela for pura e simplesmente radical, no sentido de não quero dar espaço para os... As gays, leves, travestis e simpatizantes, vai estar contribuindo nada e outra coisa. A onda vai vir e vai carregar pra longe. Porque a onda ninguém segura. Mas, Sandro... Eu não tô dizendo que vai ser aceito ou não, né? Mas, olha, eu acho que é uma onda que vai ser bem difícil de segurar. Eu acho. Mas essa linguagem aí foi inspirada no Mussum, que é aquela esquema alunis. Tipo, alunis, que é o esquema alunis. Não, não, não. Se você olhar direitinho, tem diferença pra caramba. O Mussum é que é tão linguagem, o Mussum é épico. Pô, cara, eu não consigo entender essa parada. Eu tô muito velho, cara. É, mas vai dar certo. Vai dar pra entender quando você mergulha, cara, sabe? O pessoal, pra quê? Todos. A nossa língua portuguesa já engloba todo mundo. É, cara, mas o problema não é mais só esse. Então, quer dizer, por isso a gente lança a mão também de uma sociologia, de uma psicologia, sabe? De um trabalho onde você se aproxima das pessoas que estão querendo explicar isso daí. Entendeu? É claro que o pessoal, às vezes, tenta fazer uma linguagem dessa pra ajudar e aí, no meio da ajuda, faz besteira também. Mas é o processo de mudança e assim mesmo. Sabe aquele negócio de inclusão de mulheres? É, ah, nós estamos aqui todos e todas, papapai, não querem que sempre fale isso, né? Os queridos e queridas, tal, 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 né? Tem gente que é contra isso. Eu não sou. Eu acho que em alguns momentos cabe e outros não precisa. Também não sou tão radical assim, mas enfim, quando puder usar, eu acho que é legal. Então, eu tava numa reunião em que uma pessoa, uma vez, falou, né? Nessa vontade de incluir todo mundo. Era uma mulher. E ela falou assim, bom, ela ia presidir a reunião, então tá bom. Eu vou presidir a reunião. Estão todos e todas preparados e preparadas. Todas e todos, como é que é? Sentados e sentadas. Aí ela mandou, sabe o quê? Todas, todos, apostos e apostas. Caramba. Estão todos nos seus postos e nas suas postas. Que diabo é isso? Aí eu falei, caramba, aí ficou complicado. Aí rolou. Apostas e apostas, aí ficou... Sabe, então eu já vi com o Todas, também já vi coisas assim, né? Pessoas pretas. Aí eu falei, hum, eu vi a pessoa falar isso, pessoas pretas. Aí eu falei, não, as pretas, os pretos e os pretas. Sei lá, até botar o os na frente que é difícil, né? Pretos, pretas e pretas. É o melhor do falar. Beleza. Agora, pessoas pretas, não dá. Porque preta aí virou adjetivo, então tem que ser pessoas. Adjetivo tem que concordar com pessoas pretas. E aí são os homens, as mulheres, sei lá. E por aí vai. Ô, Fagner, mediante isso que o Sandro falou, eu acho que eu vou aprender Libras, cara. Porque aí fica mais fácil, entendeu? Não precisa... Também vai ter esse problema, hein, cara? Minha esposa fala em Libras, né? Eu acho muito bonito, muito bacana. Eu não estudei nada de Libras, é uma falha na minha formação, mas enfim. É fascinante, né? Deixa eu te falar, eu estava conversando com um amigo meu, que ele tem a... É como se fosse a minha sobrinha, é como se fosse o irmão, né? Eu falo amigo, mas é como se fosse o irmão. E eu estava perguntando para ele como é que ia ficar o colégio, né? A Ana Clara, esse ano, já a pandemia foi meio esquisita. Então, ele estava falando, né, que ela não... Para a idade dela, no colégio dela, não fechou turma. E o colégio ofereceu, ó, ou você vai para outra unidade. Se eu não me engano, ele é de Nova Iguaçu. O colégio também era. E a outra unidade é em Nilópolis ou Mesquita. Não sei se tu conhece as regiões que eu estou falando. Sim, sim. Aí ele falou que ia ficar assim. E eles ofereceram também a... Ou eles matricularam a criança no EAD, no caso, né? Online. Aí eu fiquei pensando assim, eu moro em Petrópolis, ô Sandro. Eu falei, caraca, cara, como é que Dom Pedro... E o Dom Pedro II, principalmente, que era um cara super inteligente, falava diversas línguas e etc. Como é que esse cara estudava, cara? Como é que esses caras... Por exemplo, a própria família real da Inglaterra. Esses caras não vão para um colégio, cara. Não tem condições, vai ficar todo mundo paparicando. Esses caras têm estudo em casa. Como é que eles evoluem, cara? Tipo assim, tu acredita que é a leitura, cara? É a leitura que faz isso? Igual você fez com oito anos. Ó, vai ler de botânica. Agora você vai ler sobre outro assunto. E você foi virando, tipo, conhecendo, né? Sem estar amarrado no formato da escola para todos, vamos dizer assim. É, depois a escola ajudou muito, né? Direcionou e tudo. Mas eu acho que antes, assim, eu tinha essa coisa, muito, assim, antes de entrar para a escola. Muito por mim mesmo. Aí eu avançava, ia lá na frente, né? Mas depois que eu entrei na escola, eu acho que eu me nivelei ali. Acho que eu fui caminhando normal. Não, porque eu fiquei pensando assim. Como é que as nossas crianças vão conseguir esses dois anos, né? Porque a gente já está indo para um ano fechado de pandemia, provavelmente mais um. Como é que as nossas crianças não vão perder essa janela de estudo, né? Porque, o que eu te falei, essas famílias mais abastadas, né? Esses caras não botam num colégio tradicional e tal. E a criança é um gênio. Fala já inglês pequenininho, fala francês, não sei o quê. E até que um parêntese, eu não vou muito distante não. O meio irmão, atualmente ele mora fora do país, né? E o meu sobrinho, ele tem quatro anos. E eu não sei se você já ouviu falar um desenho chamado Cogumelo, que é americano. E aí ficou um programinha em inglês, né? Falando com as crianças. O meu sobrinho adorava o desenho, adorava. E ele aprendeu primeiro o alfabeto em inglês do que em português, morando no Brasil. E acabou que isso ajudou para ele pra caramba, porque eles estão na Holanda. E o meu irmão não fala holandês. Então, lá, eles se comunicam em inglês. E foi fantástico para o meu sobrinho, no caso. Mas, assim, às vezes eu fico tentando buscar formas. Eu estou com um filho pequeno, né? Por isso que eu estou falando isso. Tipo assim, como é que eu posso tentar já ir encaminhando? Como é que esses caras pensavam na educação antigamente? Como é que o cara se formava? Que já existia, né? A educação formal é informal, né? Eles lá, nessa época, tinham, assim, o pessoal da corte, contratava gente para cuidar das crianças e ensinar, né? Até quando estava mais velho... Um pouco, né? É, professores iam e tal. No começo eram aquelas... Aquelas, tipo, babá que fica cuidando ali e mostrando um pouco do que sabe e tal. E agora o pessoal da burguesia já era mais... Tinha aqueles lugares onde ensinavam, né? Não era uma coisa muito... Caiu a câmera aqui. Não era uma coisa muito comum, não. Mas... Aí depende da época também, né, Igor? Eu vou estar falando assim e vou estar... Então, generalizando. É, generalizando, porque em determinadas épocas e lugares também era um pouco diferente. Mas eles tinham isso. Às vezes tinham os lugares onde se juntavam ali para ensinar alguma coisa. Ou em casa, né? Em casa. Aí a mãe cuidava disso. Mas aí quando sabia, porque às vezes tinha muita gente também que não... Analfabeto, né, cara? E aí as famílias mais pobres mesmo... O pessoal nem estudava nada, não. Hein, Sandro? Olha só, eu... Eu não tinha perspectiva, era ajudar a família ali, sabe? Plantar, colher, né? E aí ficava naquilo ali. Hein, Sandro? Eu queria que você comentasse aqui um... Um artigo, sei lá, que eu vi hoje do colunista Maurício Estícia. Aí ele falou aqui. Só se fala em BBB no Brasil, pois não há outro assunto na mídia. E esse é o problema. Então, Sandro, você como comunicador, o que você acha desse abre aspas aí do nosso colunista Maurício? Rapaz, vou tentar aqui sem nem aprofundar o pensamento. Bateu na cabeça e já sai, né? Assim, eu não vejo BBB. Então, se a pessoa se juntar em torno de mim e vamos bater um papo sobre isso, eu vou ficar boiando, né? Não sei mesmo. Agora, como eu tô no Twitter, como eu... Às vezes tô no trabalho e as pessoas comentam sobre isso, eu fico sabendo um pouco das coisas que as pessoas mais gostam, que são as coisas mais lamentáveis e horríveis, né? Ninguém fala... Se tiver lá todo mundo se dando bem e tal, ninguém fala nada, né? Mas aí falam de uma tal de Karol Conká, que dizem que é muito famosa, mas eu nunca tinha visto falar na minha vida. É criativo. Diz que a atuação dela... É, porque é Karol Conká, entendeu? Já botou no nome ali, ó, Karol Conká. É, é, porque aí ela... O nome é Karol Conká. Aí a pessoa escreve Karol Conká, mas o Conká... É com K ou com C? É, o meu é Conká. Aí ela já botou no nome foda pra justificar o nome. É do caramba, isso é barato. É, mas... Não sei se ajudou, não. Acho que criou mais problema. Mas, hein, Sano, sabe por que me chamou a atenção essa... Esse abre aspas dele? Mas tem outros assuntos, Fagner. E aí eu não concordo com ele, não, pô. Claro que não. Não, assim, mas não há. Não há uma escassez, não. O Igor já tá acabando com o cara. Mas, hein, Sano? Eu também não vejo nada, pô. Não, cara, ó. Não, mas olha só. Que que BBB, pô? Não, mas eu entendi o que o Fagner tá querendo dizer. O cara, né... Não há uma pobreza na comunicação hoje, ô, Sano? Por exemplo, só se fala em BBB porque é isso que dá acesso, é isso que dá popularidade. Aí, Fagner, quando você fala pobreza na comunicação, eu queria que você dissesse o que é a comunicação que você tá querendo dizer, né? Talvez você tá usando com isso os meios de comunicação, tipo jornal, TV... É isso. É como você trabalha na comunicação. E a própria internet, né? E a própria internet. Sim. O que que acontece? Eu acho que aí, claro, os meios de comunicação mais acessados, eles vão pautar o que se fala. Mas também são pautados pelos interesses, né? Então, o que que acontece? Ele vai botar lá o que vai dar acesso. Aí, por isso que a gente vê algumas notícias assim. Ah, fulano de tal... Bote aí no lugar do fulano de tal alguém bem famoso. Fulano de tal foi visto na praia de Ipanema atendendo o celular. Aí a gente fala, porra, que notícia ridícula. Pô, é isso aí. Pra que o negócio desse? Mas as pessoas vão lá e clicam pra ler, porque tem interesse na vida dessa pessoa. Aí, quer dizer, o jornal é pautado por isso, mas pauta também. Né? Então, quer dizer... Mas nós não viramos... Quando eu tava no jornal uma vez, o editor lá falou assim, o editor executivo. Gente, vocês têm que ter clareza disso. A capa de um jornal não é jornalismo, é marketing. Pois é. Ele botava na capa uma coisa lá que a gente... Pô, tem um outro muito mais importante. Mas é isso que vai vender. Então, tem que botar lá o que vende. Aí, quer dizer, com isso vem o quê? Eu tô apontando aqui, não tá aparecendo. Com isso vem o quê? Vem ali jornal, rádio, que mais? TV, né? E aí, agora, nós temos um meio de comunicador, os maus influencers, né? Que estão aí no Instagram, no YouTube e tal coisa. Então, agora, os youtubers também vão falar de Big Brother. Por quê? Porque tem que falar. Ah, o cara não. O meu canal só vai falar de coisa séria, de política, não sei o quê. Daqui a pouco, ele tá falando de BBB. Por quê? Porque o BBB é importante. Porcaria nenhuma, porque o BBB vai dar clique, vai dar visualização, vai dar compartilhamento, vai dar comentário, entendeu? E isso hoje é dinheiro pra eles. Então, hoje até eu fiz um comentário no Twitter falando assim, engraçado, né? Alguns youtubers aí, comentarista e crítico de igreja, né? Eles terminam os vídeos deles parecendo o ofertório de igreja, né? Então, é isso, pessoal. Terminou aqui. Olha, se você gostou do vídeo, clique, compartilhe. Isso aí já é uma mendigagem de YouTube, né? Clique, compartilhe e tal. Ative o sininho, né? Ative o sininho, né? Agora já tem assim, né? Se você também puder, contribua com a gente aí, né? Tem aqui o nosso... O nosso Seja Membro. Tem aqui o nosso... Agora nós temos o Pix, hein? E tem também aqui a nossa conta. Se você quiser contribuir, igualzinho, né? Então... Verdade. Eu já falei isso aqui. Eu acho que esses programas... Não vou nem falar do BBB em si, não. Também tem as redes sociais. Eles fazem um plano para poder distrair a grande massa da população. Não estou chamando aqui... Que a galera é massa, mas... Ou massa de manobra. Mas, assim, eles procuram distrair as pessoas. E aí a pessoa, ela deixa de sonhar. Ela deixa de acreditar. Ela deixa de buscar a coisa que pode mudar a vida dela. E eu acredito muito no estudo, sabe, Sandro? Não aquele engessado, assim. Tipo, o cara vem... A gente tem o advento da internet. É que é libertador, né? Se você quiser aprender qualquer coisa, você vai conseguir. Então, eu acho que eles usam essas drogas aí, controladas, para poder distrair. Aí o cara, quando ele vai se despertar, o Sandro, o cara está lá com 40 anos. Caraca, o que eu fiz? Só cestei. Eu só vi o Mengão. Nada contra o Mengão. Eu só fui no pagode do não sei de onde. Aí o cara se desperta, ele morreu. Acabou. Pô, cara, os caras fazem para zoar. Eu acho. Puta, falou do Rio, vale aí, Pai. Oi, você falou esse negócio de distrair, né? E teve uma pessoa que falou, acho que foi o Léo Jaime, num texto hoje. Então, como eu disse, eu perco muito dos comentários sobre o negócio de BBB, até porque eu acho que eu não preciso nem entrar. Mas aí o que ele falou foi interessante. Eu tive interesse em ver um pouco, mas não queria mergulhar muito, porque para isso eu ia ter que entrar no BBB e ver o BBB. Isso eu não vou fazer. Não é o caso. Não vou fazer. É, não, não vou fazer. O pouquinho que falam ali já serve. E diz que essa tal de Carol Conká e uma outra lá, que eu não sei quem é ninguém, eu sei que teve um menino que saiu lá porque deu um beijo na boca do outro, foi massacrado pelas lacradoras, que são contra os racismos e os ismos que tem por aí, mas acabaram fazendo a mesma coisa com o menino. Foi o que eu li mais ou menos, né? E ele não suportou e pediu para sair. É, tal de Lucas, né, parece. E aí o Léo Jaime falou lá no texto dele que todas as pautas de respeito às minorias que chegaram até hoje com muito custo estão sendo destruídas porque essas garotas lá dentro estão falando tanta besteira que estão criando um ódio para essas pautas, né, que são muito justas e que pode ter um retrocesso muito grande justamente por causa delas. Agora, o negócio é que a teoria do Léo Jaime é que essas meninas foram escolhidas a dedo justamente para que aconteça isso, sabe? Para minar as pautas de respeito às minorias, né? Isso aí é muito grave, né? Eu não estou assistindo lá, não sei se foram escolhidas mesmo a dedo, não estou fazendo essa denúncia, ele que falou, mas eu não duvido, não. É, eu queria dizer que o Igor está com uma cara péssima aqui. O engraçado é que quando nós entramos aqui online ele falou que eu estava com cara de drogado e ele está pior ainda, meu Deus. Mas ele usa droga, né, Fábio? Ele falou. Eu uso. Está aqui, olha. O cara é preto, cara. Aí, olha, bonitão. É fogo, cara. É sério, Sônia. Engraçado, né? Às vezes é melhor usar umas outras drogas ilícitas, né, o Igor? E é controlado por médico, olha. Olha que loucura. Eu me drogo com auxílio médico, entendeu? Eu estou sempre dopado. Vocês conhecem essa música? Conhece? Rogério Skylab, depois procura. Eu estou sempre dopado. Talvez eu possa ter escutado. O Igor adora, Rogério. Eu gosto. Eu estou sempre dopado, é ótimo. Eu não conheço o repertório dele a fundo, mas eu conheço o Rogério Skylab. Procura muito bom. Eu recomendo. Tem um estereótipo que tudo professor de português, lês, assim, é chato, né, cara? Eu sou chato, cara. Não é de enlouquecer, não. Por quê? Quando você entra nessas comunidades, aí que a galera escreve errado mesmo. Cara, eu sou de uma comunidade no Facebook de filosofia. Os caras só falam de igreja. Assim como... É claro, né? Eu fiz, só falo de igreja. É, só falo de igreja, cara. Eles acham que, sei lá, a teologia faz uma confusão. Mas é muito erro em português, cara. E eu comecei a corrigir e eu fui eliminado da comunidade, né? Tu entra assim como se fosse um... Porque você foi o chatão, tu foi o chatão. É, o chatão. É, porque o Fagner deve ter pensado. Eu quero ser um professor de português. Vou começar sendo chato, né? A cara é chato. Já foi eliminado da escola. Como é que você suporta, Sandro? Porque você vê isso diariamente, né? Douturnamente. Esses erros, assim. Pô, não tem aquele erro que tu fala. Caraca, que exagerado. Pô, aqui não dá pra aceitar. Eu acho que tem uns níveis de erro que a gente... Que não é erro, né, Fagner? É um relaxamento da linguagem. Igual eu falei daqueles três níveis do bebê. Sim, sim. Então, se eu estiver conversando com vocês num boteco, né? A gente vai ter um outro nível de linguagem. Aí você é cobrado a outra pessoa que tá relaxada ali na linguagem. Pô, tu bebe isso aí? Tu bebe isso aí? Segundo a gramática, tá errado. Né? Mas quando eu falei daquela minha primeira aula de linguística, a professora colocou lá. Os meninos jogam a bola. Os meninos jogam a bola. E ela falou que isso é gramaticalmente correto. Cara, aquilo bateu no meu peito e me jogou tipo um Hadouken lá no chão, né? Aí depois eu sacudi a cabeça e pacentei. Vamos ler o texto e vamos ouvir ela falar. Vera Paredes, uma grande professora de linguística minha que eu tive na UFRJ. E, cara, depois da aula dela eu saí fascinado com aquilo. Os, que é o determinante, né? Aquele artigo. Sim. Ele já modifica tudo. Quando você escuta Os meninos jogam a bola, você já sabe que, por causa do Os, não é um menino só. São vários. Então, você escuta Menino, mas você sabe que é plural. E aquele joga, você sabendo que é plural, sabe que é jogam. Então, besteira. Entendi. Entendi, entendi. Gramaticalmente, é uma frase gramatical. Entendeu? Dentro da norma padronizada, ela não está correta. Mas dentro do português brasileiro, ela está perfeitamente compreensível. Porque pessoas falam isso, outras entendem a mensagem perfeitamente do jeito que ela está sendo dita. O outro entende na cabeça dele perfeitamente. Entendeu? Então, essa foi uma mudança radical, porque eu deixei de gostar daquele outro lá que vai para a televisão dizer que a gente tem que falar babadouro e não babador. Hambúrgueres. 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 Os palavrões do nosso presidente da república, o que isso influencia na nossa linguística para você? Porra nenhuma, tá ok? Olha, eu quero dizer que... Ah, cara, o Brasil ganhou uma pessoa lá que falava de um homem que tinha língua presa e de uma pessoa que falava errado. Agora nós ganhamos os dois em um só, né? Ela tem língua presa e fala errado, né? Fala errado, fala... Você lembra quando a gente falou que a pessoa tinha síndrome de Drown? Não, não, caramba. Aí o general do lado dele ficou Down, Down, ele... Drown, Down. Cara, ficou vergonhoso demais, cara. E assim, quanto aos palavrões, ô Fagner, eu não tenho purismo com palavrão, não, sabe? Eu até escrevi um artigo que tá lá. Tem um sobre o Fodilis também, lá no Mandando a Letra. Tem outro também sobre palavrão. E eu falo que eu não tenho medo de palavrão, né? Agora, tem lugares que não cabem, né? Uma linguagem chula... É, eu também acho. O cargo da presidência da república, ele tem ali uma liturgia, né? Sim. Tem ali um comportamento e tudo mais. Então, não há nada que justifique uma pessoa que tá naquela posição se comportar conforme esse indivíduo se comporta, né? Eu quero lembrar aqui, o presidente Michel Temer, que ele foi muito xingado também no Twitter, muito debochado, muito esculhambado. Passou por um processo de impeachment, não sei se vocês se lembram, né? E eu não vi nenhum tweet do Temer xingando ninguém em nenhum momento desse processo todo. E usava o Próclis, né? Usava o quê? O... Aquele... O Temer? É... Eu esqueci, é Próclis? Como é que é? Ah, Próclis, é, né? É, eu usava. Era muito legal, né? Mesóclis ele usava, né, cara? Ah, Mesóclis, Próclis. É, ajudar-te-ei, né? É. Corta isso aí. Era, é. Mas você pode chegar ao outro também, né? Com Mesóclis, né? Eu lembro que o Severino Cavalcante, o Severino Cavalcante, quando era presidente da Câmara, ele falou uma vez com o Fernando Gabeira, né? Ele estava pau da vida lá com o Fernando Gabeira, mas não perdeu a liturgia ali do cargo dele. E ele virou para o Fernando Gabeira, ele estava sentado lá na mesa, e o Fernando Gabeira lá embaixo, no microfone, ele falou assim, Vossa Excelência se recolha, a insignificância de Vossa Excelência, né? Olha que, cara, que maravilhoso. O Gabeira é uma figura também, né, cara? É, mas o Severino Cavalcante era espetacular, né? É, cara, teve um... Eu assisti um vídeo, tem um vídeo antigo, cara, de um debate entre Collor e Lula, se eu não me engano, também... É sobre Isola, né? É, Brizola, nosso nível... Brizola, espiridão a mim... Isso, nível de... A FIFI Domingos... Eu conheço, Maluf... Porra... Maluf, é, Maluf. Eu não sei se eu... Os caras arrebentavam. Que o Fernando Henrique falou assim, ó, o plano... O plano real vem de longe, aí o Brizola virou para ele e falou assim, é, eu sei, vem lá da Argentina. Isso, isso mesmo. Filhote da ditadura, que ele falou para o Maluf, né? Não é esse debate. Nesse debate, cara, teve coisas maravilhosas, porque o espiridião a mim estava lá, e aí o... Alguém perguntou alguma coisa para o Brizola, e ele falou assim, bom, as pessoas pensam isso, isso e tal e coisa, aí ele falou assim, bom, mas no que diz respeito a mim... Aí ele virou para o lado assim e olhou para o espiridião, né? Porque ele era espiridião a mim, né? No que diz respeito a mim, aí ele virou para o lado assim e falou... Aquele debate, o pessoal rachava de rir, ia muito, era mais jornalista na plateia, cara, aquilo ficou para os anais da nação, né? Foi muito legal. Mas era bacana que aquela fruição intelectual, né? Caraca, os caras... Era outro nível, né? Outro nível, né? Outro nível de político, né? Mas, Pagno, eu vou mudar o assunto aqui aleatório. Ô, Sandro, e o lance da tua banda, cara? Explica isso aí que a gente estava conversando antes de começar. É isso, vamos falar da banda. Explica de novo aqui. Assim, o Anófeles, né? Anófeles, não é não, é... A gente costuma rotular, esse negócio de rotular é muito chato, né? Mas para as pessoas entenderem mais ou menos, a gente chama de brutal death metal. Anófeles, com PH, né? Anófeles. É o nome do mosquitinho da... Eu tenho o Spotify. Da malária. Mosquitinho da malária, da febre amarela. É, eu vou surpreender vocês aqui. Mas vai falando, vai falando. Bota aí. O Anófeles, ele está no Spotify. Está no Spotify, está também no... Tem um perfil no Facebook e no YouTube, você acha, também. Então, a gente conseguiu. Ah, vocês lançaram uma música. É um símbolo, né? É assim, na pandemia nós colocamos duas já. Tem a Glory Honored It's Blood e a Vanitas Imperatrix Mundi. Isso pode falar uma merda para encontrar cantor, cara. Está uma porcaria. Se você puser a Anófeles na banda, você sai as listas todas, né? E tem as músicas... É, essa aí é a Glory. Está dando para ouvir. Não, essa aqui é a Vanitas. Vanitas. Ah, é a Vanitas, é verdade. É isso mesmo. Vanitas Imperatrix Mundi. Ele paga. Deixa rolar, pô. Deixa rolar, filho. Ah, ele está maluco, cara. Ele está escutando sozinho. Não, o cara vem apresentar o programa doidão, discreto. Pô. Caramba, ô, Sandro, é gospel? Não, não é gospel. Não, não é gospel, não. A gente fala muito de problemas sociais, né? Então, assim, quando foi no ano de 96, eu conheci o Anófeles ali por 95 e tal, né? Cara, tem disco de 94, né? É, essa é a demo, né? A demo foi gravada pelo Coruja, que é o vocalista antes de mim. E a gente fez a turnê... Ah, você que está cantando ali, Sandro. É, eu e o Coruja. Nós convidamos ele para voltar. Então, 96, 97, eu fiz a turnê com eles e a banda parou. 97. Ó, você vê aí, 2007, 2017. Já são quase 25 anos, né? E aí a gente... Hã? Tinha turnê, a banda era grande. Tinha, a gente fazia show. Essas duas músicas novas aí, na verdade, elas já foram cantadas pela gente em shows, só que a gente nunca gravou e a gente resolveu gravar agora. Tem uma outra que a gente vai gravar também. É, duas que a gente vai gravar que a gente já cantava. Você conheceu o Dorsal Atlântico? Você conheceu na época o Dorsal Atlântico? Eu cantei com o carro, cara. Porra, então é, faz com o Fagner. Eu sou cultura, porra. Eu sou cultura, Fagner. Porra. A gente cantava... A gente cantava uma música deles, que era Daikin Dan Kam. E aí nós fizemos um show com eles, aí eu convidei o Carlão para cantar comigo essa música no show. Tem no YouTube. Tem no YouTube eu cantando com o Carlos. É o show em Nova Iguaçu. Se puser Anófeles em Nova Iguaçu, aparece. Aí tem eu cantando com o Carlos. Você conhece o Dementia, que era da mesma época, que o guitarrista era lá de Nova Iguaçu, o Marcinha. A banda até cresceu e tomou... Eles tomaram um pé para trás de um empresário. Pode ser que sim, mas eu não lembro de todas, né? Eu sei que a gente fez muito show com o Purgator, né? O Iksus, que está até hoje tocando aí. A gente fez muito show com eles também. Gangrenda Gasosa. Nós fizemos show com o Gangrenda. Gangrenda Gasosa eu vi show ao vivo. É, nós já fizemos show também, já vi. Eu gosto muito do Gangrenda. O Ângelo está segurando a banda aí. O Ângelo tocou no Dorsal, aliás. O show, o Ângelo, que é o Zé Pilintra do Gangrenda, ele tocava baixo... É, o Saravá Meto, o Pagnet. É, o Saravá Meto. Ele tocava baixo no Dorsal quando o Carlão cantou comigo e eu depois, no show do Dorsal, ele me chamou também para cantar uma música com ele que foi A Velhice. Eu cantei com ele. Foi o maior auge da minha carreira. É, maneiro. E a gente agora se juntou e está gravando aí, de longe, essas Vanitas aí, ô Igor. Cada um na sua casa. Ficou muito legal, cara. E meu microfone foi isso aqui, ó. Cadê? Travou a tua tela. Sacanagem. Microfone da S10. Muito bom. Talvez o melhor microfone que eu já cantei na vida. Eu e o Igor, a gente tem uma banda. Era um... Tem ou tinha, né, Igor? Nunca mais fiz uma versão. Ah, fala sempre no presente, né? A gente está vivo. A gente tem uma banda. É. É. Sempre da minha banda. Ficou mais de 20 anos sem gravar, sem cantar, sem se juntar. Mais do mesmo Mills, que é o nome da banda. Como é o nome? Mais do mesmo Mills. É porque a gente é muito criativo, né? Rapaz, eu entendi. Mais do mesmo. Não, não, é português. Fala de novo. É, mais do mesmo Mills. Mais do mesmo. Tudo junto. Música. Aquele temo mais é menos agora, menos é mais. Piu, teto. É. Deixa para lá. Mas a gente fazia... O Bernardo me deu uma assustão aqui. Fazia a música de filosofia, aí teve até uma música que nós nos inspiramos aí na Gaia Ciência do Nietzsche, né? Ah. Santo Agostinho. A gente pegava assim o trecho assim do que ele falava e fazia uma música. Talvez não tenha ficado muito bom, porque não convenceu nada, mas foi bem satisfatório. Não, o... Está no Spotify também. Só que ficou mal gravado, cara. A gente tem uma música que ficou bem gravada, mas o Fagner não curtiu. A gravação a gente tem que fazer de novo. A gente vai fazer, Fagner. Mas, o Sandro, o Fagner e eu, a gente tem uma história engraçada com estilo de banda igual a sua, cara. A gente estava... A igreja Renascer em Nova Iguaçu, em Nilópolis, eles tinham um evento evangelístico chamado de Noite do Armagedon. Isso não é história, não. Isso aí existiu, tá? E essa igreja que eu estou falando, ela era em frente ao Abel, lá em Nilópolis, essa Renascer em Cristo, que aconteceu isso que eu vou contar. A gente foi tocar lá... Renascer? Eu fui... É, Renascer. É, a do Abispa Sônia, eu aposto com o Estevam Hernani. Sim, claro, sim. O bispo do dinheiro na cueca. É, que leva dinheiro na Bíblia, né? Na cueca, é. Aí, a gente estava lá nesse evento evangelístico e a gente era a última banda. No caso, assim, era a banda do Fagner, eu estava de freelancer, por acaso, no dia lá. Mas não era mais do mesmo, não, né? Não, era uma banda mortal mesmo, né? É, o show... Ô, Fagner, ô, Igor, só para dar um parêntese aqui, porque eu falei mais do mesmo, aí brinquei com masturbation, mas eu ouvi masturbation mesmo. O Anófeles também tinha uma brincadeira de mau gosto dessa. Que quando acabava o show, o pessoal pedia para a gente voltar, ah, Anófeles! Ah, aí tinha uns que falavam, ah, Anófeles! Ah, Anófeles! Ah, Anófeles! Anófeles! Eu não deveria ter ensinado isso, mas vamos embora. Aí se liga, a gente... Eram várias bandas, ô Sandro, a do Fagner era tipo Iron Maiden, vamos botar assim, tá? Era o estilo Iron Maiden. E aí, a banda que tocou antes da gente, foram três bandas nesse dia. Eu acho que tocou uma banda estilo meio Nirvana, aí entrou uma banda igual a sua. Góspel, tá? Assim, era igual a sua banda. Aí o maluco, o vocal, ele tinha uma Harley, cara. A gente era bem novinho, o Fagner, a gente era adolescente na época, mas o cara da banda era mais velho. Ele entrou com a Harley e botou dentro da igreja, porque a igreja era um galpão. Aí o maluco entrou, cara, e começou a... Você vê que o estilo de música do Anófeles, né? O que mais pega é a letra, né? A pessoa pega ali, escuta, fica emocionada, né? Dá mais com a dicção do vocal, aquela coisa toda. Sempre foi só uma brincadeira. Não dá pra entender nada, né, cara? Aí o cara, tipo, o cara acabava... Mas tem a letra, se você botar no Spotify, tem a letra lá. Não, eu acredito que tem... É bem crítica social, sabe? Eu acredito, eu acredito. Mas se liga nessa história. Aí o cara chegava, ele falava assim, o vocal, tá? É, estamos aqui em reunião do Guarabê hoje. Não estou zoando, não estou zoando. Vamos tocar aqui agora a música não sei o que brutal, de Cristo. Aí o cara marcava lá, começava o grid e ficava assim... Tal, pô, é beleza. Aí foi todo mundo tocando, tocando. Aí o cara, toda vez que acabava a música, ele falava algo do tipo assim, isso na época era até moda. Gente, não importa a música que você escuta, Fagner está indo. Não importa a música que você escuta, Jesus está com você e tal. A parada dele foi angelística, né? E ele foi tocando assim. Quando foi fechar o show deles, devia ter sido mais seis a oito músicas, aí o cara foi, saiu um pouco dessa linha, igual a banda que você tem, e ele foi, cantou uma música do Slayer, cara, dentro da igreja. Aí eu acho que ele exagerou assim, aí o pastor ficou meio bolado, porque já... Dependendo da música, então é pior, né? Se for necrofiliac, aí não dá, né? Não, mas aí se liga, o evento... Helen Ways? Não lembro qual foi a música. Eu sei que a galera ficou bem animada, assim, de abrir o roda, de ir na igreja e tal, e tinha gente até drogada lá, com bebida e tal, inclusive o histórico desse evento era justamente assim, de tirar a cara das drogas, então tinha essa galera lá. Aí antes da gente entrar pra tocar, o pastor decidiu dar uma palavra, que não era nem característica do evento, porque ele sentiu necessidade de... Ele tirava da droga e botava em outra droga. Ele... Tipo assim, ele... Dependendo é mesmo droga pesada. Droga pesada. Aí ele chegou, e ele teve a ideia de dar uma palavra, assim, pra poder tirar aquele clima... Clima metal, né? Que tava dentro da igreja, assim. E aí uns três caras levantaram e começaram a xingar ele. Dentro da igreja. Isso aí aconteceu com a gente, cara. Aí o pastor tava conseguindo controlar o restante da galera, assim, batendo papo, né? Era uma pregação, era batendo papo. E ele pediu pros rapazes irem embora, entendeu? Se não tavam querendo ficar. E os caras foram. E aí eles ficaram do lado de fora da igreja, xingando o pastor, e eles conseguiam tampar a voz do pastor no microfone, cara. Negócio de maluco, assim, o grito dos caras. Aí esse pastor tava já falando, 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 falando. E chegou um determinado momento, o pastor falou assim, brincando, tá? Abre um parênteses aqui. Não tinha segurança, não tinha nada. Aí ele falou assim, não, vou pedir pro segurança dar um corretivo nesses três aí, porque os caras tão atrapalhando. Caramba, Sandro, quando ele falou isso, cara, aí a multidão levantou lá. Aí acabou o evento, acabou que o Fagner a gente não tocou. Aí foi todo mundo pra fora da igreja, os caras começaram a gritar, pastor, ladrão, porrada é solução? Pastor, ladrão. A gente preso dentro da igreja, o pastor chorando, por que que eu fui fazer essa brincadeira? Cara, eu acho que deu até polícia pra gente poder ir embora, cara. Foi um negócio de maluco. Ele tinha que sair e ir lá conversar com o pessoal, ué. Né? Ele queria, ele queria, mas a gente não deixou não, porque eles estavam bem taxativos, eles queriam fazer a... Os caras iam moer ele, né? É. É, começou errado, e terminou errado. O melhor que era gospel, né? Vocês conhecem um grupo chamado Pastora Maria? Pastora Maria, não. Pastora Maria? Não, não conheço. Nunca ouviu falar? O que você tá ligado aí, botando música, é YouTube, Igor? É o Spotify. Ah, é? Tem no YouTube. Mas eu posso abrir o YouTube. Pastora Maria. É, bota aí pra você ver. Pentecostal. Eu posso imaginar. Vou botar aqui agora. Vê se você vai achar aí. É só Maria mesmo? Pastora Maria. E aí vai aparecer uma logomarca preta escrito Pastora Maria. Achou? Ah, sim, tô vendo. Deixa eu pausar aqui. Não, pode clicar aí. E tem a demo, esse é do cão, isso? É, essa é a demo completa. Tem uma música chamada Igreja Internacional, é ótimo. Ah, deixa eu aumentar aqui. Você conhece, Fábio? Não, não vi a gente. Os caras dessa afinação, né? Olha lá. Ah, o grid, grid. Eu não sei. Isso aí eu consigo, isso aí eu consigo. Pode aumentar mais um pouco, Igor. Olha a letra, olha. Tremendo, hein? Ih, foi mal. Não dá pra ouvir não, filho. Não tá dando pra ouvir? Não, tá alta aí. Tá no fone. Pra mim tá baixíssimo. Calma aí. E agora? Vou aumentar o windows aqui. Acho que minha mãe vai ficar. Ó, aí tá bom. Tem português? É? É, Deus é contigo. Não, não é isso aí, né? Tem uma música dela, acho que ela fala assim, na nossa igreja ninguém passa necessidade. Os fiéis da nossa igreja não passam necessidade. Uma coisa assim, é muito legal. Pra quem é solteiro, é só se inscrever no encontro pra casais. Uma coisa assim, cara. Ah, mas é zoeira, né? É zoeira, é zoeira. Mas é muito bacana. Pois vocês ouvem com calma. A primeira música é Deus é contigo, Fagner. Tremenda a letra. Eu fiquei emocionado. Deus é contigo. Uau. Mas aí, Sandro, deixa eu te perguntar. Vamos lá. Até que ponta a teologia, você é teólogo também, até que ponta a teologia ela influencia hoje na nossa linguagem. Acabou a teologia? Acabou. é outra coisa que eu vou ter que inventar. Hoje eu estava falando pra um colega que eu dei pra ele aquele livreto do Meister Eckert, o livro da divina consolação. E o Meister Eckert é muito estudado pela linguística, esse negócio da filologia, que ele criou muitas palavras. Uma delas, a mais famosa, é a Abge Schiedenheit, que é traduzida só como desprendimento. É. Isso é alemão? Isso, é alemão. Desprendimento de tudo, né? Mas é uma palavra que não é traduzida assim muito fácil. É como se você mergulhar, mergulhar sem esperar nada e sem ter medo de nada, né? E aí a palavra é Abge Schiedenheit. É uma criação dele e que ele é muito estudado por causa disso. Na nossa teologia, hoje, eu acho que a gente vai ter várias linhas que podem ajudar nesse sentido, né? Em termos de linguagem, eu acho que uma coisa acaba influenciando a outra. Porque, por exemplo, se você vai levar para a igreja um sermão e você pode ser mais poético, utilizar poesia, eu acho que isso é muito positivo numa liturgia, até que eu trabalho com liturgia também, eu acho que poderia isso ser muito mais utilizado na igreja do que simplesmente fazer na igreja um show, né? E aí vocês que trabalham com música também veem isso. E a questão da prédica, do sermão, da pregação, que tem muita gente fazendo teologia com autoajuda. Né? Querer levar você temas de de sua vida a ser uma vida perfeita, vida de vitórias e tal, que não tem nada a ver com o evangelho, com o evangelho, aliás, isso é radicalmente contrário ao que Jesus Cristo falou. se você abraça o evangelho, você vai ter uma série de problemas, uma série de perseguições e tem gente dizendo pra você, ah, você vira crente que sua vida vai ser só vitória. E, cara, você tá vendendo o negócio errado pra pessoa, a pessoa tinha que ter o procon da fé. Eu falo isso desde quando eu era seminarista, tinha que ter o procon da fé. Se o cara te ofereceu tal coisa, assina aqui o que é que eu vou conseguir. Isso, 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 isso. O problema é que na igreja vai dizer, ah, não, mas você precisa ter fé. Se você não conseguiu, então foi porque você não teve fé. Tem fé. Porra, cara, bicho, eu dei meu dízimo, eu vi na escola dominical, eu vi na reunião de quarta-feira, eu fiz a corrente dos sete não sei o que lá e eu não consegui o que é que eu quis. Aí o cara vai dizer, não, é porque você não teve fé. Ah, porque Deus não quis. Sabe? Então tá, então devolve as coisas que eu dei aqui, ó. Eu quero, como é que chama? Indenização pelas quarta-feiras que eu perdi aqui, as sete quarta-feiras não sei o que, e quero devolução do meu dízimo da minha oferta. Porra, não, era justo. Não era justo? Tinha que ter o procurador da fé. Então, cara, vamos oferecer o que Jesus Cristo oferece. Uma boa ideia. Sabe? Que é salvação, libertação, sabe? O meu último sermão domingo na igreja foi Jesus Cristo. Olha que coisa mais clichê, Fábio. Jesus Cristo cura, liberta e salva. Sabe? Mas o texto passado foi aquele, que ele foi na casa do Pedro, curou a sogra dele lá, depois foi um monte de gente na porta lá, ele curou também, mas libertou de demônio e a libertação de demônio é uma coisa importante, né? A mulher foi curada de febre, a febre naquela época era tratada como possessão, né? Era como se um demônio estava tomando conta da sua vida. A mulher foi curada e depois ela passou a servir, olha só que imagem maravilhosa. Ela foi curada e passou a servir, ela foi curada para alguma coisa, né? Então, espetacular. E é tão fígado, né? Não tem um fígado. É, não é um negócio de, ah, gente, olha só, você não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, sabe? Cara, olha, é uma fé tão infantil, tão infantil, sabe? Tão infantil de criança de dois anos de idade que pede biscoito e danone, danone, e iogurte para o pai, sabe? Pô, vamos parar com isso, sabe, gente? Vamos parar de comer, parar de tomar leite e partir para as coisas mais significativas, sabe? Na Bíblia, no convívio com Jesus Cristo, sabe? Na igreja. Para, para. Para de escutar musiquinha, tati-bitati, sabe? E falar de coisas mais consistentes, sabe? Vamos crescer. No começo, tudo bem, até entendo, até entendo. Está 30 anos na igreja e não cresce. Continua tomando leite espiritual. Desculpa a indignação. Amém. Amém, cara. Pô, fantástico. Ô, Sandro, eu estou fazendo, eu brinquei com o lance de droga, mas eu estou sendo acompanhado de verdade com o psiquiatra e ele fez uma mudança no meu medicamento que está me dando muito sono de dia e à noite eu estou perdendo sono. Aí, o que rola? O que eu fiz? Eu falei, pô, eu devo estar perdendo sono porque eu estou assistindo o vídeo, né? A luz do iPad deve estar me despertando. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu comecei justamente lendo a Bíblia, eu leio no iPad também, né? Eu também tenho sono, né? Eu comecei justamente... É, aí eu comecei a ler aquela parte do Novo Mandamento, Jesus falando sobre o Novo Mandamento. Aí eu li em João, aí eu li em Mateus, eu li em Lucas e depois eu comecei a viajar. E eu não estou usando droga tipo maconha, não. Eu falei, caramba, cara, o que Jesus quis dizer, né? Amar a Deus sob... Como é que ele fala? De toda a sua alma, né? De todo o coração. Todo o seu entendimento. Com toda a sua força, né? Com todo o entendimento. Todo o seu entendimento. Eu fiquei pensando, caraca, o que Jesus quer falar com isso? Porque eu não sei a semântica de cada palavra. Eu não sei como é que foi a origem da palavra. Eu estou lendo uma tradução em 2021. Ah, seja bem-vindo ao time, meu filho. É, aí tu começa a ficar... Isso é o problema de todo mundo. Cara, e aí o que Jesus quis falar com isso, cara? E uma outra coisa, tem uma... Se eu não me engano, é em João que Jesus fala que João é a parte... É mais bonitinho, né? Escreve mais bobinho, né? A forma mais boba de escrita, assim. Não sei nem se eu estou me expressando de forma correta. Mas ele fala... É, aquele é diferente dos outros três, né? É mais fácil. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a trocar as traduções da Bíblia. Sabe? Eu comecei a trocar para a mais atual, tal. Eu comecei a meditar e eu não cheguei a conclusão nenhuma, cara. Aí você consegue explicar. Que maravilha! Eu fiquei assim, eu falei, cara, eu estou do coração. Aí, por exemplo, eu quando eu escuto essa frase, eu quero dizer... O que o cara quer dizer? Quando é coração que bombei o sangue, né? Tipo, o que ele quer dizer com o coração? O que ele disse? Isso significava na época. Hoje, para mim, é amor, né? Será que é a mesma coisa? Aí ele fala, se você pedir qualquer coisa em meu nome, isso é muito sério. Olha essa sentença, ô Sandro. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, você vai ter, cara. Tipo, eu quero, cara. Eu quero romper com isso aqui, ó. Estou pedindo o nome desse aqui. Então tem que acontecer, né? Aí eu comecei a meditar só nessas duas coisas, cara. É, porque o pessoal usa como o gênio da lâmpada, né? E não é isso que ele quis dizer. Sim, sim. Aí eu fui dormir. Doidão, tipo... Doidão de letra de Bíblia. Mas você consegue explicar, assim, porque eu sei que o presbiteriano estuda pra caramba essa parte, né? Deveria, né? Alguns, né? Ah, para. Não, porque tem gente hoje que dá vergonha na gente, né, Igor? Infelizmente, é verdade isso daí, né? Tem muita gente que trata a questão, por exemplo, você vai fazer um sermão, trata muito meia boca, sabe? Vou falar qualquer coisa, né? Fala aquelas frases de impacto, né? E não ensina nada pras pessoas, né? Isso é lamentável, é triste, eu acho, né? Mas como eu falei, lá do Abge Schiedenheit, do Master Eckhart, que ele fala que é pra você se entregar completamente, né? É como se fosse o... se abandonar completamente em Deus. Então, o que ele diz? Que se você pede alguma coisa a Deus e você fica chateado porque Deus não deu aquilo, é porque o seu coração tava naquela coisa que pediu e não em Deus. Isso eu pensei, cara. Eu pensei nessa pegada aí. bota o seu pensamento todo em Deus, bota o seu coração todo em Deus, bota o seu entendimento, a sua vontade, o seu desejo, tudo em Deus. E o resto, cara, é bobagem. Tudo é bobagem, até você mesmo. Olha que desafio. Então, é você se lançar por completo. Nem você é tão importante mais. Só Deus é que importa, né? Eu tô te ouvindo, tá, Sandra? Eu tô pegando o carregador aqui que o meu iPad tá descarregando. Mas, o Sandra, eu pensei nisso. Eu pensei, tipo, nessa questão de... Olha a merda que eu fiz lá. Eu fiquei pensando assim, cara, Deus não abre mão, né? Do lugar dele na nossa vida, né? E se eu tô entrando nessa linha de pensamento aí, de repente, eu não tô conseguindo as coisas que eu quero porque, de alguma forma, eu estou sobrepujando Deus dentro dessa parada. Eu não sou muito... Como que eu vou te explicar? O Igor já foi ateu, já foi batista, agora é terceiro ano. Se não, onde tu tira essa merda, cara? É a merda toda, maluco. Nunca foi ateu. É difícil ser ateu, cara. Como é que... É difícil ser ateu, né? Porra, como é... Então, se mata aí, porra. Tu tá no nada, porra. Não, nunca fui ateu. Tá maluco. Porra, tá maluco, cara. Porra, isso aí é indigno, porra, tu falar isso. Porra, vai tomar no cu em nome de Jesus, cara. Porra, claro que não, cara. Porra, você tá maluco? Agora o Igor acordou, agora. Ai, gente. É, cacete, o cara me fala... Agora que ele não dorme mesmo. Caraca, se eu fosse ateu, eu tava no nada, correto? Aqui é coisa nenhuma. Eu vou acabar com esse sofrimento. Porra, você me mata. É que tu falou... É que tu falou que tu acreditava no Deus de Spinoza, lembra? Você falou isso. Você é ateu, porra. Eu queria dizer que eu tava fora das igrejas, porra. Não, tudo bem. Não é ateu, né? É um Deus, né? Então, desculpa. Ei, cacete, tá maluco? Então, desculpa. Eu nem sei quem é Spinoza, cara. Tá bom, Igor. Calma, Igor. Calma. Ô, Sandro, o Fagner vem com essas coisas caóticas de filosofia. Platão, pra mim, é plato de comida grande, porra. Tá de sacanagem. E é falado pelo Cebolinha, né? Vou comer um Platão. É, porra, Platão é do Cebolinha falando, cacete. E aí, porra, fiquei puto agora. O cara me chamou de ateu, cara. Nunca fui ateu, porra. Aí, o que que rola? Eu percebo, eu tô vendo algo particular que eu não vou abrir aqui. Que Deus realmente não abre mão, né? Do espaço na nossa vida, né, cara? Isso aí é... Eu tô falando um negócio sério, o cara me derruba, tu viu? Não, mas olha só, Igor, você tá numa fase... Você tá numa fase... Você tá numa fase... Ô, Sandro, ó... O Igor tá numa fase mais espiritual, né? Entendi. Tá na preteriana agora, IPB aí, ó. Tá na fase mais espiritual, ó. Eu acho que o Fagner confundiu pelo seguinte, ô, Sandro. Eu realmente não curto estar na igreja pelos dogmas. É meio estranho, né, isso? Que tem uma galera agora que é desigrejado, né? Mas eu tô frequentando um grupo, sim. Até porque esse grupo está online. Glória a Deus por isso, hein, Fagner? Porque eu não vejo pessoas. Eu tenho um problema com essa área de pessoas, ô, Sandro. Só seu pai. É. Tá com pessoas. Eu desenvolvi um... Gente, ó... Ei, ô, 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 Sandro, desculpa, Sandro. Eu te peço desculpa, tá? É, o assunto tá indo pra um caminho, assim, que a gente não esperava. O Ivo tá muito doidão hoje. Mas já fizemos uma hora. Remédio é só 10 da noite. Remédio é só 10 da noite. Ô, filho, já fizemos uma hora com o Sandro. O Sandro... É, vamos esperar o Sandro. O tempo do Sandro, aí. Não, mas tá legal, tá legal pra caramba, pô. O Sandro só tem que falar o nome daquele livro que ele falou no início do bate-papo. Isso. O do Sacharuto. É. Rapaz, eu acho que agora eu vou trocar alguma coisa aqui. Mas eu vou achar aqui e já mostro pra vocês. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente. Se eu não consigo. Não tem como ser ateu, né? Pô, Deus é fan... Deus é fascinante, cara. Não tem como ser ateu, pô. A pessoa que é ateu tá ouvindo a gente. Escuta essa parada, cara. Deus é fascinante, cara. Deus é tudo, pô. Calma aí, só um pouco. Glória a Deus, Fagner. Glória a Deus. Pô. No Rio, não. Cabo da Ciolo, né? É. Ah, mas o próximo, como a ti mesmo, Fagner, é um novo mandamento, filho. Vamos juntos. Não, não. Achei. É, eu tinha mandado pra um colega aqui. Ah, mas eu achei aqui, ó. Os Charutos, o Cristão e a Glória de Deus. Tá aí, fantástico. Vamos escrever na descrição. Pô, papo aliatório. Os Charutos, o Cristão e a Glória de Deus. Agora eu não vou conseguir ver o nome do autor. Hein, filho? Anota aí pra gente, pra mim depois botar na descrição. Eu tô procurando aqui, a Glória de Deus. É, não vou achar o nome do autor. Tá na Amazon, tem na Amazon, ó. Tem, tem. Na Amazon eu não sei, mas eu comprei pelo Magazine Luiza. Deve ter na Amazon, sim. Ah, achei aqui. Joe Thorne. Joe Thorne é o nome do autor. É um pastor também. É, é isso aí. É um pastor também que escreveu esse livro aí. E que foi traduzido por um outro pastor aqui brasileiro também. Eu posso ler a sinopse que tá aqui no site? Pode. Se você ler o nome, como é que chama? O resumo aí do autor, você vai ver o nome do cachorro dele, que é bem engraçado. Vai lá. Ah não, não dá pra eu abrir, tá? Isso aqui é o que tá no site, tá assim, ó. Fumar não é perigoso. E portanto, um abuso do corpo lhe dado por Deus, ele tá questionando. Fumar não polui o templo? Ele tá fazendo uma pergunta aqui. Em que o Espírito Santo habita. Ele tá questionando, sempre perguntando. Fumar não é um mau testemunho aos incrédulos? Fumar não é um mau exemplo aos nossos, ou talvez, mais especificamente, meus filhos? Como posso honrar a Deus fumando charutos? É a última pergunta que tá aqui. Ele custa R$10,00 pra você ler ele digitalmente. É pequenininho, você lê numa sentada só. Acho que R$50,00 páginas. E ele normal é R$25,00. Pra você baixar ele naqueles Kindle, né, que você vai ler digitalmente, é R$6,00. Isso na Amazon Prime, né, quer dizer, na Amazon que eu tô vendo. E ele, eu acredito que de capa comum, ele quer dizer que é o livro mesmo, né, tá R$25,90. R$25,00? R$25,90. É, no Magazine Luiza eu consegui por R$19,90. Aí, ó. Foi melhor, Magazine Luiza, já ficou a dica aí. É. Mas aí, filho, tá aí a dica do nosso amigo Sandro. Aí depois eu coloco aí na... Escrevo aí pra galera. Vamos finalizar, filho? Sim. Vamos liberar o Sandro aí, né? Já tomamos muito tempo aí do Sandro. Foi legal pra caramba. Não, o que que é isso? Eu adorei. Se você quiser, eu pego um laudo com o meu psiquiatra e te mando pra ele. Olha, ô Igor, acho que esse negócio também é outra coisa muito importante pra dizer, pessoal. Quando vocês precisarem de um apoio psiquiátrico, alopático, pra qualquer coisa que você esteja passando, não tenha vergonha disso. Isso dá um apoio pra gente resolver os problemas da gente, magnífico. Você resolve o problema com mais tranquilidade, depois você vai diminuindo o remédio e você para. Eu passei por isso com ansiedade, né? Graças a Deus já vai fazer um ano aí que eu parei de tomar o remédio por ano de ansiedade. Quando eu tomei foi muito bom. Eu já falei isso pro médico. Por que que você não me passa cerveja, cara? Me passa vinho? Me passa alguma parada assim? Fica essa parada caótica, cara, de remédio aqui. Pô, a gente morre de ir, cara. Pô, caraca, meu humor é negro, a gente escreveu lá. A gente escreveu lá humor negro, como é que é, depressão grave, não sei o quê. Não, o humor negro é muito bom, né? Meu laudo tá assim, meu laudo tá... O humor negro diriam hoje que é racismo, né? Pode não. Cuidado, cuidado. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Bora, filho. Filho. Vamos, dá tchau aí. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Sandro Xavier, que esteve aqui com a gente, batendo um papo aqui. E, Sandro, você quer deixar um recadinho aí pra galera? Último recadinho? Não, Fagner, eu só queria agradecer você e ao Igor. Foi muito legal, né? A gente falar as coisas aí. Aí eu faço a propaganda lá, né? Isso, isso. Da coluna no Jornal de Brasília, sai toda terça-feira. É o Desenrolando a Língua. Você escuta lá no domingo show, bem de madrugada na Rádio Tupi, mas tem no Spotify, em podcast. Então, você pode procurar o Desenrolando a Língua lá, que eu estou colocando aos poucos. O áudio que sai na Rádio Tupi, eu estou colocando lá. Entendi, né? É. Minhas poesias, você acha lá naquele site que nós criamos lá, né, Fagner? O www.sandros.com.br. Isso. Procura o Anófiles no Spotify e no YouTube. Isso, show de bola. O que mais? Poxa, procura a minha igreja lá no canal do YouTube, gente. Igreja Prebiteriana Independente Metropolitana de Brasília. IPI Metropolitana de Brasília. Você vai ver os cultos lá, a Escola Dominical, né? E dá uma moral pra gente lá. Segue a gente lá, né? Lá temos... Como é que é, Fagner? Segue a gente, compartilhe, né? Temos um pique. Seja membro, né? Por que não? E por aí vai. Ah, e que baita pastor a IPI ganhou, cara. Baita pastor mesmo. Baita homem de Deus, né? Que se diz e profissional.